Ô caize, ô caize aê, alô tio olha o caize, alô João olha o caize, tá na mão Ô caize, ô caize aê, promoção 7 reais Ô caize, ô caize aê, ô caize, ó promoção, é na promoção 7 reais Ô caize Ô caize, ô caize aê, alô meu tio, bom dia, olha o caize, tá na promoção, é 7 real Ô caize Ô caize Ô caize Alô caize, ô ô Alô João, alô caize, na mão Tá na promoção, 7 reais Ô caize Alô caize Alô caize Toma aí, na promoção Sete Nego